Estamos de volta, vamos acompanhar este segundo set entre as equipes do Bom e do Escritório Prado. Primeiro set vencido pelo Bom, set muito equilibrado. Agora o Escritório Prado tem a obrigação de vencer para levar a partida ao set de desempate, ao tie-break. Vai para o saque o Rafael. Bola em jogo. Recepção do Duone. Rejane levantou para o Rafael, que chegou ali, mas foi bem a Camila. A Aninha tentou chegar nessa bola, foi atrapalhada, um pouco atrapalhada pelo Sol. Acabei sentindo isso, viu, Armando? Não, exatamente. Essa quadra aqui, o Sol atrapalha muito na hora da recepção e do ataque também. O levantador até levanta mais facilmente, mas para o atacante é terrível esse lado aqui. E agora que saiu o Sol ainda, a dificuldade dele não passa. Difícil mesmo. Sol muito forte. Grande parte do pessoal, a maioria, jogando com óculos escuros. Justamente para proteger, né? E também para que tenha uma visão melhor do jogo. Olha o saque, hein? Um saque muito alto. Lembrando o saque do Bernardo. Olha a jornada, um meio de... Jornada aí nas estrelas. Foi longe, foi longe o Armando. Agora foi na década de 80. Com o Bernardo fazendo partidas inesquecíveis com a camisa da seleção brasileira. Jornada nas estrelas. Repetindo aí o Tripa. Bola no Rafael. Tentou jogar por ali. Camila, Aninha, Rafael manda essa bola para fora. A bola que o Rafael pegou aqui é uma bola que normalmente... A hora que você sobe, o Sol entra na sua vista. Dificulta muito. Até acredito que ele tenha colocado para fora por causa disso. Pois é. Dificulta demais, dificulta demais. E o Tripa continua no saque. 4 a 0 por enquanto. Mais uma vez no alto, o Rafael. Dificultou, dificultou a recepção. O Sol atrapalha um pouquinho, mas o saque... Justiça seja feita, né? O saque do Tripa, do Ricardo, camisa número 12, é muito bom. 5 pontos. 5 a 0 no placar. Mandou para o outro lado, não quis saber de brincadeira e deu certo. Rafael fez o que pôde, uma estratégia que valeu. Valeu, ele viu que o Ricardo ficou lá atrás, bobeou, ele passou direto e achou o buraco vazio ali no fundo da quadra. E agora o ponto, hein? Ponto da Julieta, mandou essa bola na rede. Acabou rendendo completamente a recepção da equipe do bom. E ela vem para o saque novamente, Julieta. E agora tentou repetir, de repente, o feito do ponto anterior. Não deu certo, ficou na rede. Ponto para a equipe do bom. 6 a 2. O Doni é quem vai para o saque. E no set anterior teve uma boa sequência o Doni. Sacando. Vamos acompanhar agora se consegue o mesmo feito. Sacou bem, sacou em cima da Camila. Levantou a Aninha. Ponto. Ponto da Aninha. Acabou dando uma sorte ali e ela foi na diagonal do outro lado. Não, realmente, ela tentou levantar aqui na ponta, acabou passando e enganou todo o outro time. Totalmente a defesa do bom. É verdade, a diagonal curta rendeu completamente a defesa do bom. Regiane levantou. Jogou essa bola o Tripa para o outro lado. Aninha levantou desse lado com o Rafael cortando lá no fundo o Aninha. Bom rali, boa disputa. Rafael, Tripa, Camila. Aninha levantou. Rafael. O Doni lá no fundo fez a defesa. Tripa mandou essa bola lá no fundo e foi fora. Ponto para o escritório Prado. Seis a quatro. Está entrando o Jorge para a saída do Tripa. O Jorge com a camisa quatorze. Essa bola ficou na rede. Camila tentava o saque balanceado ali. De repente tentando a estratégia de bater na rede e render. A equipe do bom não deu certo. Rafael sacou. Aninha. Camila. Defesa do Rafael. Regiane jogou essa bola do outro lado. Deu certo. Aninha. Olha a Regiane. Levantou. Rafael colocou no fundo. Defesa do outro Rafael. É ele que vem para a rede. Defesa do Doni lá no fundo. Bom rali. Bom rali. Bom jogo. Chegou o Rafael. 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 Na rede. Bola espetacular do Rafael. Rafael foi forte na jogada agora o filhão hein. Forte. Rafael foi bem. Mas tem que ressaltar aqui a grande defesa do Doni. Fez três seguidas aí. Mérito para ele também. O voleibol é isso. É o conjunto. Não é só o batedor não. É o conjunto time jogando bem e vai bem. Exatamente. É o quarteto. É o conjunto. Como disse o Armando Novelli. Rafael. E a defesa do outro Rafa. Regiane levantou. Jorge mandou para o outro lado. Camila. Aninha. Levantou essa bola para trás com o Rafael. Mandando de soco. De canhota. Mandou para a areia. Ponto. Ponto para o escritório Prado. Quinto ponto da equipe. Por enquanto. Oito a cinco. Precisa vencer o escritório Prado. Será que dá Armando? É. Pela. Vamos ver. O voleibol a gente acaba aí. O Rafael. O voleibol a gente só diz que acaba no último ponto. É um jogo que está equilibrado. Vamos acompanhar aí. Acredito que dá para virar sim. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Saque da Aninha. Rafael na recepção. Regiane levantou. É o Rafael quem vai para a rede. Colocou essa bola. Talvez iria para fora. De qualquer maneira o Rafael foi para a defesa. Não conseguiu. Ponto para o bom. Ponto para o bom. Nove a seis. Bem colocada essa bola aí. Rafael colocou bem na... Como o pai ensinou para ele aqui. Uma brincadeira gente. Fez como o pai informou. O pai que também joga aqui. Olha essa bola. Essa bola da Julieta por muito pouco. Não cai na quadra. Mas foi para fora. Foi para fora dez a seis. A situação vai complicando para o time de azul aí. Dez. Falta só cinco pontos. Vamos ver. Vamos acompanhar aí. Aninha levantou para o Rafael. Olha o bloqueio aí do Doni. Rafael. Doni levantou. Veio o Rafael para cortar essa bola e colocar na areia. Valeu o esforço da Camila. De qualquer maneira essa bola ficou na areia. Ponto para o bom. Décimo primeiro. Vence a equipe do bom. Vale ressaltar que esse time, essa equipe já venceu o primeiro sete. Portanto, joga pela vitória. Aninha jogou essa bola no fundo da quadra. De segunda foi praticamente na linha essa bola, né, mano? Sim, ela tentou bem. Pegada de surpresa. Quase sai, mas foi uma linda bola. Boa bola. Boa bola da Aninha. Pronto para o escritório Prado. E agora o Rafael joga essa bola na rede. Se lamenta ali o Rafael. Para ver o vôleibol como que é. O Rafael fez uma sequência linda de saques no primeiro, né? E agora o time precisando reagir, ele foi lá e errou o saque. Então o vôlei é isso. A gente não tem como precisar. Vamos lá, lá. Outra boa bola do Rafael. Regiane levantou. Chega o Rafael. Mandou essa bola no fundo. Defesa do Rafa. Aninha. Linda a bola de segunda. Regiane. Jorge. Jogou essa bola do outro lado. Recepção da Camila. Levantamento da Aninha. Rafa chegou por ali. Bom rali. Rafael. Camila. Aninha. 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 É, de repente se precipitou a Aninha ali, né? Poderia jogar essa bola de uma forma mais tranquila. Apenas passar a responsabilidade para o outro lado, né, Armando? Sim, nessa altura do jogo não pode errar e entregar ponto de graça. Olha só, eles fizeram o teste para o terceiro, mas dois pontinhos, bom leva. Agora eu diria que está difícil para o time de azul. Dificultou bem. 13 a 7. 13 a 7. Vale ressaltar o trabalho do pessoal aqui, do árbitro do Gustavo Magu, da Evelyn, que é a segunda árbitra. Também da apontadora, da Fabiola. Nós estamos acompanhando o Festival Esportivo de Verão no Clube Atlético Aramaçã. Modalidade é vôlei de praia, vôlei de areia. Teve uma substituição na equipe do Bom. O Ricardo, camisa 18, entrou na equipe. Jorge sacou. Camila. Levantamento do Rafael. A Camila chegou mal na rede. É match point. Match point. Para a equipe do Bom. Jorge tem a responsabilidade do saque que pode fechar a partida. Mandou essa bola curta. Foi muito bem no saque. O Jorge, fim de jogo. Vitória por 2x7x0 para a equipe do Bom. Quem acompanhou essa partida comigo foi o Armando Novelli. Um bom jogo, né Armando? Bom jogo, superioridade aí do time do Bom. Acho que agora jogando com só o contrário, foi mais fácil o segundo sete, né? Mas tá todo mundo de parabéns. Esforço, um bom jogo. Tá todo mundo de parabéns. Obrigado pela participação. Nosso convidado especial, Armando Novelli. Obrigado. Obrigado. Tá aí, tá aí, portanto, Armando Novelli. Vamos ouvir agora os destaques. Aqueles que fizeram a partida. Vamos lá. Converso com a Regiane aqui. Vitória da sua equipe. Um jogo disputado até no começo. Depois a equipe embalou. Embalou. A gente tava meio apagado no começo. Depois entramos no jogo. Acho que a gente recebeu bem a bola e acabou dando tudo certo. Finalizando esse festival de verão aqui bem, né, equipe do Bom? Bom, é. Bom, podia ser melhor, podia ser primeiro, mas tá ótimo. Importante é participar. A gente tá sempre junto. Na quadra é uma vibração diferente. Fora tá todo mundo junto, tomando uma coisinha aqui, outra ali. E tá tudo certo. Conversar aqui também com o Rafael Prado. Rafael, que é nosso convidado especial, nosso comentarista nas transmissões. E tá aparecendo agora. Infelizmente o time não apareceu como você queria, né, Rafael? É, realmente. Nosso time não tinha bom, realmente, aproveitamento técnico, né? A gente tentou fazer o máximo possível. A maioria dos atletas aqui não jogam vôleibol. Então, a gente fez o nosso máximo. Quase beliscamos a vitória ali. Mas, infelizmente, não deu. Deixa pra próxima. O que vale a brincadeira, né? A confraternização. Sem dúvida. Esse é o intuito do festival. A gente tá tentando interagir com as pessoas o quanto mais possível. E a desculpa é o esporte, né? Então, eu espero que o vôlei traga interação entre todos. E cada vez o clube incentive esse tipo de festival, porque é muito agregante. E a gente adora participar. Tá aí, portanto, a palavra dos atletas que fizeram essa partida em tributo. Vitória do bom por 2x7x0 diante do Escritório Prado. A você que esteve conosco aqui na TV Aramaçã, o nosso muito obrigado. Voltamos em uma próxima oportunidade. Aqui, na TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Tchau, 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 tchau.